Como foi, parceiro? Bota o podcast do Vinicim da Penha. Bota o 007. Ai, não, daquele nojento. Eu não gosto dele. E o Romar, como foi? Ai, só não gosto dele, ué. Eu não vou com a cara dele. Nojento. Passa de moto, nem fala com os outros. Nojento mesmo. Não gosto dele. Não gosto dele. Nojento. É isso, valeu, rapaziadinha. Sou eu mesmo, Jay Vinicim da Penha. Trazendo aquele podcast 007 que vocês estavam perturbando pra caralho. E eu estou trazendo aí podcast 007 do ritmo do Baile da Selva, valeu? Vem chegando que só tá começando. Ei, Michel Souza, fala comigo, meu mano. Visão, criança, vai parar tudo, tá ligado? Aqueles piques mais pra frente, Vinicim, ué. É aqueles piques mais avançados, vamos que vamos, em Baile da Selva, porra. E é isso, se você quiser contratar, 21-9-8102-8332. Chama no zap, que esse é o clima, valeu? Vamo nessa. Vem pra Selva, vem. Vem pra Selva, vem. Vem pra Selva, vem. Vem pra Selva, vem. Trem louco do YouTube. Ele mesmo. Guilherme Rodrigo. Tchu, 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 tchu. Vem pra Selva, vem. Vem pra selva vem Vem pra selva vem Sabadão eu tô do PIC Tô trajado tô na régua Os jitemba ali ta feia, tô te esperando na selva Hoje tem baile, tá feio, tô te esperando na selva Chama tuas amiga, talvez chama tuas colega Vem pra selva, vem, vem pra selva, vem Vem pra selva, vem, vem pra selva, vem É você, é você, é botada pra cana, você tá peronha DJ vira e se dá pra cana Seu monstro Que coisa gostosa O vive é melhor, o papo é reto Vamos começar no sapatinho Valeu Jayad, tamo junto Mais uma, parando tudo Tá estourando a porra toda Valeu Wendel CZR, DJ Cabelão do Turano DJ da Penha, DJ Renan da Penha Ei Johnny K2, Mandrake Tamo junto seu viado E o clima tá fervendo Só a putaria que elas gostam Então toma, vai segurando Não detectoram, vaiäg treme Um clima tá fervendo Tijuana, tijuana tá fervendo Voltaria, geral gosta Assisticano que elesформiram Voltaria, geral gosta Voltaria, geral gosta Adore sobie lotaria Voltaria, geral gosta Voltaria, geral gosta Voltaria, geral gosta Hoje eu já tô engraçado e ela tá mais ainda Dançando pra caralho no drink da putaria Tá todo mundo louco e o clima tá legal É pau batendo na bunda, que é puta batendo no pau É pau batendo na bunda, é pau batendo na bunda É pau batendo na bunda, que é puta batendo no pau Eu vou ficar de quatro, você vem por trás e bota Eu vou ficar de quatro, você vem por trás e bota Putaria, a gente não gosta Putaria, a gente não gosta Putaria Coisa linda! Esse é o podcast 007 do DJ Vinicinho da Pem Putaria 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 Vem chegando que só tá começando, valeu rapaziadinha, tudo ao vivo Podcast 007, Clima da Pem É os menino do urso, 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 urso É os menino do urso, 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 urso Aqui na Pem eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na Pem eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz Se não eu vou mal que te come seu vado É só piroca, 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 é só piroca Eu é o urso te pega feroz Esse não eu não sei se eu vou mal que te come seu vado Viuro Urso, te pega ferro, se uva fome, te come selvagem É os menino do urso, 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 é os menino do urso Vem pra selva quem? Vem pra selva quem? Vem pra selva quem? Vem pra selva quem? É isso, bebê, vem pra selva, só tá começando E Copim, tamo junto Vem pra selva, tem Vem pra selva, tem Vem pra escolinha do prof, entra na selva do russo Toma picada da perna, olha a rugida do russo Vem pra escolinha do prof, entra na selva do russo Toma picada da perna, olha a rugida do russo Avisar pra sua amiga que é só ela relaxar Na escolinha do prof, tem até teto solar Dá um papo nas coleta, nós tem ouro no mais caro Selva do macaco russo, tem até teto espelhado Fome, viva e xerequinha, quem gosta da sacanagem Na colmeia do api, tem até hidromassagem Só lembra pra sua amiga que nós fode sem caralho Na campeonato russo, tem vincínio e figová Vem pra selva, vem Vem pra selva, vem Vem, vem pra selva, vem Ô lugarzinho, gostoso Vem pra selva, vem Vem, vem pra selva, vem Vem, vem pra selva, vem É isso, bebê, segue o Vinicinho da Pena no Instagram E vem chegando que é só putaria, não tem jeito Putaria dormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril Não tem pena amor Com fumar de moleque novizos, mais safadinho Se lua, tô com uma nenes, uns tão magre, o etiloso Passa por tou, que começa aqui, acaba aqui, não acaba aqui Choga o popô, joga o popô Hoje ninguém me atura, tá que tá Seu jeito pra vender, tem pra comprar Se eu quero comer, ela quer dar Tem que ter disposição Não se assusta, bebe, alzão O igualamento do paizão Dizem a virecida, venha! Seu posto! Ou então, magrinho, etiloso Ou maputão Que começa aqui, acaba aqui Não há tabaqui, joga um pouco Tem que ter disposição Não se assusta, bebe, alzão O igualamento do paizão O talhador, meu, você tá em fuso Quebra o quadrão, limpina, amor Não se assusta, bebe, alzão O igualamento do paizão O maneiro, ou então, magrinho, etiloso Ou maputão Que começa aqui, acaba aqui Não há tabaqui, joga um pouco Tem que ter disposição Não se assusta, bebe, alzão O igualamento do paizão Dizem a virecida, venha! Eu sou parceiro DJ Will22, tamo junto! Dizem a virecida, 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 virecida Essa tá parando a porra toda, hein, Will? Dizem a virecida, virecida Troca do urso, troca do apelho Onde, 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 onde? Tu tá, tu tá na selva, porra Jogando pra troca do apelho Depois aparece o buchuda dizendo Que o pai é da troca do urso Troca do urso, troca do urso, troca do apelho Sereno, tamo junto, vem chegando Fé, bairro 13, 29 Esse é o clima, ritmo do Baile da Penha, ritmo da selva, vem que vem Olavinha, Olavinha, Olavinha Olavinha, Olavinha, acorda Acorda, 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 tô atrasada Acorda, acorda, vai dar ruim Não pode faltar essa aula de hoje não, não pode faltar Porque a matéria é séria, Olavinha, Olavinha Vai dizer, chama, acorda bebê que tá na hora O copinho tá chamando, Olavinha, acorda Acorda, pode faltar não, pode faltar não Olavinha, acorda Hoje é dia de aula, tá? Matéria de hoje Sexologia Na fazendinha, vem pra escolinha Tropa do professor te chamou Pra gabaritar E outro vó de cima que não sabe chupar Vai ser cobrado o aluninho Que roubar É nota zero pros alunos que tem nojinho Na hora do recreio chupar A merenda dela Quem tá de frente é o Johan Rodrigo Tem que respeitar Divide o seu lanche Vou soltar as suas colegas Sabu, 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 sabucetada na minha cara Mostra o que tu aprendeu, gata na aula de hoje Esfreca jota na minha vara Ganha de prova, tá de puta Da escolinha do pro Escolinha do pro Rapaziadinha da Barão Mais uma também que tá parando A porra toda vem chegando, hein? Então, então, mano, bucetinha Olha, vó trova com o cara de puta Que o tirinça vai passar Ela é muito safada Jogando essa punta A meta é a base com a trova Mano, nesse carro que já tá gogando Sua amiguinha Ela é muito avançada Vão, mano, cá, olha Vem bucetinha Daí nada, bim, piri Sem sentimento Tu vai se envolver O que rola na pê Fica na pê Estressado Mãe quem chapadão que tá ali Vem jogando Que tá gostoso São só o caixota Que é só o comissão Vem, vem jogando Que tá gostoso São só o caixota Que é só o comissão É só o comissão Porradeira intensa Só com a tropa da barão Solta esse beat Arrem bucetiana Arrem bucetiana Arrem bucetiana Então pega a visão do copinho Porrada Porradeira intensa Só com a tropa da barão Eu vem jogando Que tá gostoso Só só o caixota Que é só o comissão Vem, vem jogando Que tá gostoso São só o caixota Que é só o comissão Porradeira intensa É só a tropa da barão Porrada Porradeira intensa E caralho é agora Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Que tá gostoso E caralho é agora Alô MC Max Mais uma Que tá parando a porra toda É Maxi Um dia a penha ainda me mata Em Maxi Que lugar bom Puta que pariu Maxi Um dia a penha ainda me mata Um dia a penha ainda me mata Vem que vem O lugar bom pra fazer putaria brava O lugar bom pra fazer putaria brava Segura o tambor Um dia a penha ainda me mata Um dia a penha ainda me mata Um dia a penha ainda me mata Um lugar bom pra fazer putaria brava Um dia a penha ainda me mata É se eu me amarro pra perreta, hein, savana? Né, 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 coê, Renan? Pa perreta, escula, show, enviador Os Braddock estão na pista e eu tô cheia de tesão Não sei se pega os de pistola ou o dia que provou Eles passam desfilando mostrando o poder de fogo Costurado e trajadinho com cara de gostoso Eles passam desfilando mostrando o poder de fogo Costurado e trajadinho com cara de gostoso Hoje eu tô pra rolo Hoje eu tô pra rolo Hoje eu tô pra rolo Mas só quero pros Braddock Com cara de gostoso Com cara de criminoso Moreno tatuado Ela só tá me querendo Porque eu tô pistolado Com cara de criminoso Moreno tatuado Ela só tá me querendo Porque eu tô pistola Vai, cê tá piranha, interesseira do caralho Vai, cê tá piranha, interesseira do caralho Vai, cê tá na pica, piranha, rebola Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Vai, cê tá na pica, piranha, rebola Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Pica, piranha, rebola Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Vem foder, vem foder Vem cá lica aqui pra penha, na jogada vem cachaça Pra loucos montar, vai moré, a mãe não vê e a filha chora Vem cá lica aqui pra penha, na jogada vem cachaça Pra loucos montar, vai moré, a mãe não vê e a filha chora Elas brinques se divertem, brinques se divertem Eu tô aqui na penha pra poder sentar pro chefe Elas brinques se divertem, brinques se divertem Eu tô aqui na penha pra poder sentar pro chefe Vem cá lica na minha cara, joga buceta na minha cara Você sabe como é, vai cá buceta na minha cara Vem cá buseta na minha cara, vem cá lica vai não para Vem cá sabe como é, o pepeiro dói moré Você sabe como é o pinteiro da mulher Futei, 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 futei É a penha, 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 é a penha Aí papo é reto, sente o tambor, papo é reto Puta que pariu, Isaac, esqueci de tu não, Isaac Puta que pariu, vem chegando Para de falar que tu é minha namorada, que você já tá ligado Que é o lanchinho da madrugada, caralho Mais um, Isaac, é papo é reto, culachou, enviado Se liga no tambor, se liga, hein Para de falar que tu é minha namorada, que você já tá ligado Que é o lanchinho da madrugada Ai 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 ai, vai ralar na bucetinha, para de gozar contrai Ai ai ai, vai ralar na bucetinha, para de gozar contrai De balão, toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Vou gozar louca de balão Ai, ai, ai Vai ralando a bucetinha Na hora de gozar contrai Ai, ai, ai Vai ralando a bucetinha Na hora de gozar contrai Pode arremi, pode arremi Pode arremi, pode arremi Pode arremi, pode arremi Vou gozar louca de balão Pode seguir o Vinicim da Pera no Instagram E esse é o clima, valeu? Não acabou ainda não, fica tranquila Johnny K2, vem que vem, enviador Poco yori Secai ni itami o Tinra Tensei Anshou Tensei Música Música Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo, tem que respeitar Música 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 Vai pegando a novinha, que vai tacando o pau O chão busca o manolete, as famosas o marginal Vai pegando a novinha, que vai tacando o pau O time, o toquinha, as famosas o marginal Vai pegando a novinha, que vai tacando o pau Música Vai pegando a novinha, que vai tacando o pau Me chama de marginal, me chama de marginal O novinha do complexo, que vai de boca no meu pau Música 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 Sente o tombo Sente o beat, sente o beat, hein Abelha, urso, professor, macaco Música 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 Abelha, urso, professor, macaco, russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor, macaco, russo Mas me dá aula de crime e não age por impulso Abelha, urso, professor, macaco, russo Música 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 Rapaziadinha do Baile do Gogô Sem comunidade Rapaziadinha do Castelar RG2K, tamo junto DJ Renhano Castelar, meu mano Música Música Tudo ao vivo, tudo ao vivo Música 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 Não adianta, mania Clima da Pem Vem chegando, só tá começando, vem chegando Se prepara a festa e a focia Alguinha gosta perto Eva pro vago Na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das pernas Eva pro vago Na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das pernas Que é isso, vambora Aquilo que pra dia é a piranha Se solta que é black Império e voa a maconha Dentro da base ela não tem vergonha Dota solta essa piranha Dota solta essa piranha Dota solta essa piranha Que tem dentro de você Dota solta essa piranha Dota solta essa piranha Dota solta essa piranha Dentro da base ela não tem vergonha O tcheu baceta ela Do jeitinho que elas gostam A tcheu tá já de pica No outro dia ela tá de avó Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai dizer a torre Fica agora Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância Que nós vai dizer a torre Me machuca Me machuca e me bota Me machuca e me bota Foda essa filha da puta Viciada em piroca Me machuca e me bota Me machuca e me bota Foda essa filha da puta Viciada em piroca É isso, todo sabadão, baile da selva Oi, seu abelha te engravida Oi, tu tá bem de vida Se o Vinicinho te engravida Oi, tu tá bem de vida Seu monstro Que isso Eu, Wendel, escura a chupa, pia reto Oi, seu abelha te engravida Oi, tu tá bem de vida Caralho Ela vem pro quarto é o general Gosta do bandido mal Ei, Flavinho, tamo junto Marulou, ei, Flavinho Ela vem pro quarto é o general Gosta do bandido mal Tá sempre de grupadinha, bandoleira Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Se o abelha te engravida Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Se o macaco russo te engravida Tu tá bem de vida Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica E aí, Marlon, tamo junto, Marlon Marulô, ei, viado Tamo junto, hein Rapaz, a gente é da tropa do fiel Segura que lá vem bomba Segura, hein É só jogar do caro nessa porra Vem que vem Segura o pontinho, segura o pontinho Ô, ô, lá, tô de AR10 Portanto, a cabeça 10 XR, o traje, a Nike Da cabeça até os pés Nessa tropa da Taperuá Só moleque islâmico Se tem guerra, chama, eu vou Nada aqui sem prêmico Sem nenhum embolado Passou de trem bala Morebudo, troca loucada Líder da Marrago A visão do rádio A da caixa d'água Domingo não passa na televisão de água Só jogado caro Só jogado caro Tropa do fiel A seleção da Marrago Só jogado caro Só jogado caro Trim louco da Marrago Tropa do F, bolado Só jogado caro Tropa do fiel A seleção da Marrago Só jogado caro Tropa do fiel Tão caro O fiel Que o tempo da Marrago Tenta na pipa 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 Caralho! Bota a caralho na folanda Bota aqui na nova, bem fudei na nova Caralho! Na nova eu vou mandar É a pedido do motor Eu vou botar na tua check Eu vou botar na tua check Estoura, estoura, estoura Estoura a tua bucetinha Estoura a tua bucetinha Caralho, que tambor é esse? Estoura a tua bucetinha Caralho! Estoura a tua bucetinha Aí, mulher! Escuta esse fono! Joga bucetinha 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 Vem pra escolinha do professor Joga bucetinha Em cima da vara Vem pra escolinha do professor O professor já te chamou, vem pra cá, vem sem calcinha Vem foder, vem foder, vem foder, vem foder No baile da fazendinha, você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Vai, mais, senta na pica Vai, mais, senta na pica Novinha safada, novinha, atrevida, vinha do provo Escolinha do provo, escolinha do provo, escolinha do provo Vem pra escolinha do provo, pra você aprender foder Primeiro tu joga a raba a tcheca Depois tu fica com cara de safada Joga a tcheca jogando na cara Menina atrevida, menina assanhada Menina atrevida, menina assanhada Joga a tcheca, joga a tcheca Joga a tcheca, joga a tcheca Joga a tcheca, novinha na fala Vem pra escolinha do professor Joga você É isso rapaziadinha, podcast 007 E vai descendo o cachereca Na cabeça da pica E vai descendo a pica E vai descendo o cachereca Na cabeça da pica E vai descendo a pica Sobe a tcheca Desce pro chefe Saia na tropa Desce pro chefe Saia na tropa No bico atrás da equipe Se soltar o pino estoura Desce pro chefe Saia na tropa Desce pro chefe Sobe pra tropa Recua a tarde equipe Recua a tarde Recua pra tempo E vai descendo o cachereca Na cabeça da pica E vai descendo o calica Só de calica Só de calica Só de calica Vai descendo o cachereca 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 As Poncareca vai, as Poncareca vai As Poncareca vai, Poncareca vem Esse é seu momento e não se destaca O foda é teu cabelo que tá brincando destaca Mas Poncareca tá passando Escolinha do Prof Escolinha do Prof Os Elvado Osso Escolinha do Prof Os Elvado Osso Escolinha do Prof Os Elvado Osso Comentário na favela só tá dando esse assunto Comentário na favela só tá dando esse assunto Final de semana a jovinha por loucura Escolinha do Prof Reprovado, reprovado, todos reprovados Vamos continuar Escolinha do Prof Os Elvado Osso Os Elvado Osso Não quer mais outro bono Não quer mais outro bono Colô, bolô, dá na casa e cai de burca do baldura Vem, mulher, hoje torce a rebanha Vem, mulher, hoje torce a rebanha Cai de burca do baldura Cai de burca do baldura Anda pra ela, espera E é isso, valeu rapaziada Se quiser contratar, valeu 29-8102-8332 Tudo ao vivo, mano Ao vivo é o bicho Não tem jeito Marlão, saideira pra dar um clima diferente que essa daqui tá foda A 30 tá no olhos, fuso novo na pista O trem mais caro do momento é a tropa do mel Se botar o bigode vai ficar de pisto Bilu, bilu, puxa o bonde em seguida o fio É o bala É o bala, trem do PH Aqui é um por todos e tudo leva na hierarquia A meta é disciplina pra somar É o bala É o bala, trem do PH A sigla eu nem preciso dizer Liga a TV que se vê O nosso lado mal, mas nós vivemos no puro lazer É o bala É o bala, trem do PH Aqui é um por todos e tudo leva na hierarquia A meta é disciplina pra somar A firma é forte, é tudo nosso A 30 tá no olhos, fuso novo na pista O trem mais caro do momento é a tropa do mel Se botar o bigode vai ficar de pisto Bilu, bilu, puxa o bonde em seguida o fio É o bala, é o bala, trem do PH Aqui é um por todos e tudo leva na hierarquia A meta é disciplina pra somar É o bala, é o bala, trem do PH A sigla eu nem preciso dizer Liga a TV que se vê O nosso lado mal, mas nós vivemos no puro lazer É o bala Aí ó Ou tu fala mal, ou tu paga pau, né mano E o Rão Rodrigo tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas